Finalmente saiu a punição da Red Bull e nós vamos conversar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, hoje vamos falar sobre Red Bull, a punição que saiu oficialmente, regulamento financeiro e também a minha opinião sobre isso tudo, obviamente eu vou querer saber a sua opinião aí também. Estou testando um microfone novo, dá uma olhada aí, me fala, dá o feedback se ficou legal, se precisa melhorar alguma coisa, primeira vez que estou utilizando ele porque o meu tinha quebrado há muito tempo, você deve se lembrar, estava usando o headset e vou até falar um pouquinho mais baixo porque estou vendo que ele é bem sensível, então vou tentar manter um tom de voz mais baixo aqui para não ter problema. Mas vamos lá, o que acontece? A Red Bull oficialmente está penalizada para 2023 com 10% a menos no desenvolvimento aerodinâmico do seu carro, túnel de vento, CFD, etc. E também uma multa de 7 milhões de dólares, o que é basicamente aquele 5% da brecha do regulamento, aquela coisa toda que a gente já falou inúmeras vezes aqui no canal. Qual que é o detalhe dessa punição? É bem menos do que estava sendo especulado, a Red Bull passou o teto em 1 milhão e 800 mil dólares, só que dependendo de questões fiscais você pode colocar esse cálculo para cima de 2 milhões ou para baixo de 1 milhão. Pois é, existe essa questão do cálculo porque tem questões fiscais envolvendo a Red Bull que a gente não sabe muito bem porque que isso está sendo um problema, sendo que a Red Bull sempre pagou questões fiscais lá no Reino Unido e também tem a questão que eles já estavam com esse regulamento em teste desde 2020, quais seriam as dúvidas, quais seriam os problemas, é o tipo de coisa que nós não sabemos, fica tudo muito estranho, tudo muito nebuloso por enquanto e nós temos então que esperar para ver. Mas qual que é o detalhe aqui? Eu acredito que a pena é sim um tanto quanto branda, por mais que a Red Bull vai ter cerca de 40% a menos que Mercedes e Ferrari em termos de túnel de vento, o que é bastante coisa, nós podemos falar que a punição acaba sendo branda porque ao meu entender, com tudo que nós temos olhado desse caso Red Bull, o que nós temos acompanhado aqui no canal, o que você tem acompanhado comigo aqui no canal, basicamente nós estamos vendo que existe um acordo entre Red Bull e FIA que não é previsto em regulamento. O regulamento prevê o que? A FIA vai fazer uma proposta de punição e a Red Bull teria o direito de negar, mas aí iria para o tribunal como falamos também várias vezes aqui. Não existe uma negociação, a FIA falar, olha Red Bull, o que você acha disso? A Red Bull, não, vamos fazer isso aqui, aí a FIA, é, vamos fazer aquilo ou outro, não tem disso. E a Red Bull falou claramente, o Real Multimarco já deixou isso muito claro para a gente, que eles estavam negociando nos últimos dias com a FIA e as negociações estavam andando, tudo estava indo bem, então nós sabemos que houve uma negociação. E aí entra a minha parte argumentativa nisso aqui, porque eu não sei se você concorda comigo, mas eu tenho avisado vocês já há algum tempo com tudo que tem saído na imprensa, que tudo indicava que esse regulamento tinha sido escrito de forma porca e a Red Bull teria se utilizado dele dessas brechas para poder passar do teto e quem sabe, né, sair ilesa com isso tudo. A FIA, ao meu entender, identificou que o regulamento foi escrito de forma porca, teve alteração na regra também das peças reutilizáveis, o que é um pouco estranha, mas no final das contas nós temos um regulamento muito mal escrito, que a FIA teria identificado que foi mal escrito, que ela deu brechas, e aí para não ficar feio, ela decidiu fazer um acordo com a Red Bull, falar, ó Red Bull, o que você acha? A Red Bull, não, vamos fazer isso aqui, ah, vamos fazer aquilo outro. Chegar nesse ponto que nós estamos agora. Essa negociação, para mim, deixa muito claro que a FIA viu que fez besteira e a Red Bull quis dar uma desperta e aí fizeram algo que tenta agradar todo mundo. Eu não vou dizer que vai necessariamente agradar todo mundo, porque Mercedes, Ferrari, queria algo um pouco mais forte. Nós estamos falando de uma Red Bull que vai perder túnel de vento, o que é importante, mas 10%, convenhamos, diluído em 12 meses, talvez não seja tão prejudicial assim. E nós temos que levar também em consideração que esses 7 milhões de dólares não representam algo que a Red Bull vai sentir falta no final do dia. Ela fez um acordo multimilionário, coisa aí de centenas de milhões de dólares com a Oracle, o maior da história da Fórmula 1, além de vários outros patrocinadores. Isso aí é o troco de bala para a Red Bull, e não só para a Red Bull, mas para as principais equipes. Não teria por que isso ser algum tipo de problema. Então, para mim, está claro que a FIA errou no regulamento, está claro que a Red Bull, então, aceitou essa punição só para todo mundo sair ali mais ou menos tranquilo, porque se vai ao tribunal, ela teria conta exposta e não seria muito bom nenhuma empresa, já falamos isso aqui também, nenhuma empresa quer expor suas contas, quer expor a sua finança e nisso tudo nós temos uma Red Bull aceitando 10%. Claro que Mercedes e Ferrari vão conseguir desenvolver melhor os seus carros ao longo da temporada 2023. Isso porque a Red Bull já tinha menos tempo de túnel de vento, agora vai ter menos ainda, só que a Red Bull tem um carro melhor nascido e nós temos uma questão que a diretiva da Bélgica acabou deixando a Red Bull mais rápida e melhor adaptada às várias circunstâncias, enquanto o Mercedes vai ter que rever conceitos e a Ferrari vai ter também que, de alguma forma, tirar essa desvantagem na pré-temporada. O que nós estamos falando aqui, ainda mais se você olhar para o vídeo de ontem da Fórmula 1 2023 novidades, que ficou espetacular, ainda mais na parte técnica, você entende que alguns conceitos vão ser beneficiados para 2023. 2023, a Red Bull já tem um carro melhor nascido, então ela pode compensar um conceito que não vai ser tão beneficiado, mas que ela já tem um carro bem nascido e que ela consegue ir por diversas direções, além de que o Adrian Newey é um cara que tem vasta experiência com o efeito solo e isso por si só já ajuda bastante na criação do carro, no desenvolvimento do carro. O que eu estou querendo dizer com isso tudo, com toda essa volta que eu dei, é que a punição de 10% e 7 milhões de multa acaba sendo um tanto quanto irrisória. A Red Bull vai continuar tendo um carro extremamente competitivo, a Red Bull vai continuar desenvolvendo bem o seu carro, vai atrapalhar um pouquinho o ano de 2023 deles, pode até ser que não ganhem o título, ok, pode acontecer, mas não é algo que vai penalizar, por exemplo, para 2024. Então a Red Bull, se não ganhar 2023, provavelmente 2024 já volta muito forte novamente, em 2023 eles devem conseguir brigar pelo título. Então tudo isso me faz pensar que nós temos uma Red Bull que vai vir muito forte, até porque nós não sabemos o quanto ela gastou no carro de 2023, ela já está há algum tempo buscando esse carro de 2023, desenvolvendo esse carro de 2023, então ela já está bem à frente daquilo que nós imaginamos. E Ferrari e Mercedes precisam rever conceitos, precisam rever o que precisa fazer, então elas podem ficar um pouco mais para trás. saiu barato, eu acho que a punição de 25% no desenvolvimento do carro seria algo mais palpável e também eles poderiam ter reduzido o teto orçamentário da Red Bull, coisa que até onde eu li não teve, na verdade é só uma multa mesmo de 7 milhões, então eles poderiam ter reduzido o teto da Red Bull, mas talvez a Red Bull tenha tirado isso da mesa, da jogada quando foram negociar. Então para mim é isso, é algo muito brando para aquilo que pode abrir um precedente para as outras equipes, Mercedes, Red Bull podem passar do teto, assim como a Ferrari também, e não vai ter grande impacto, ou pelo menos o impacto que a gente desejaria. Mas eu quero saber a sua opinião, eu sou mercedista por falar que a Red Bull está merecendo uma penalização maior ou eu sou taurino por falar que a Red Bull explorou uma brecha da FIA e em tese a Red Bull nem estaria errada nessa coisa toda, mas obviamente existe um regulamento e existe toda uma questão aí política por trás. Fala aí, porque eu sei que vocês gostam de me chamar de mercedista, taurino, o que for, mas o principal é, eu quero saber a sua opinião, foi uma multa e uma penalização correta? Foi branda demais? Foi dura demais? Qual a sua visão? Respeitem os outros aí nos comentários, debatam aí, mas sempre com respeito, e não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e acompanhar a gente nas outras redes sociais também, porque nós temos muito mais conteúdo, muito mais notícia, muito mais também, curiosidades nas outras redes sociais. Um grande abraço, valeu e falou!